Agora só falta você, pois é, você vai fazer a diferença agora porque só falta 5% para completar essa virada que começou lá atrás no começo do segundo turno com 22% de diferença. É, só 5% significa que se você quiser mudar São Paulo, basta você fazer a sua parte não só votando como ligando para aquele amigo seu que estava pensando em ir para a praia e nem votar e pedir para dar um voto de confiança no Boulos, para que a gente não tenha mais que toda vez que chove ficar no escuro em São Paulo, toda vez que chove ficar em alagamento, toda vez que precisa recorrer à saúde pública ter que pegar um rosário e começar a rezar com medo de nunca mais voltar de uma cirurgia nunca ser atendido decentemente. Mas 5% que está faltando para você começar a ser tratado com respeito pela polícia, ser protegido pela polícia e não como quer o vice do Nunes, que o rico lá da área nobre da cidade tenha tapete vermelho e você seja trabalhador, seja tratado como se fosse vagabundo porque é isso que essa gente gosta, gosta de menosprezar você que trabalha, dar o sangue todo dia gente que está ali bajulando toda hora os super ricos, os especuladores imobiliários que ficam empurrando o Cracolândia de bairro em bairro para tocar você da sua casa que você mora aí há 10, 20, 30 anos levando o inferno para a sua vida gente que está ali, olha a turma que está que você vai se livrar se você fizer esse pequeno esforço de hoje para amanhã, vai se livrar não é só do Inum, do Nunes, esse fantoche aí do Michel Temer mas vai se livrar do Costa Neto, vai se livrar do Bolsonaro em São Paulo vai se livrar do Caçaba em São Paulo e até do Tarcísio o Tarcísio que resolveu vender essa véspera, que é para não faltar só a luz na sua casa mas começar a faltar água na sua torneira também lógico que é só na torneira de você que é trabalhador porque do rico ele sempre dá um jeito já estão falando até o seu Ricardo Nunes em aterrar os fios dos bairros de ricos e o seu, quando chover, cai árvore em cima, porque ele nem podar, ele poda e você que se lasque, são 5%, um pequeno esforcinho que basta você ligar para um amigo e fazer a sua parte que você já vai ajudar a completar esses 5% para evitar que você seja sempre o último a saber das coisas para evitar que você tenha que pagar cada vez mais impostos para evitar que você tenha confisco no seu salário porque os caras não dão conta de fazer as coisas, enfim está muito perto de você fazer a sua parte muito perto de você banir o crime organizado de São Paulo que está infiltrado em todos os esquemas e evitar principalmente que São Paulo junto com Nunes, Tarcísio e companhia vire o próximo Rio de Janeiro portanto, cabe a você, nunca esteve tão perto e São Paulo é exemplo de dar essas viradas de última hora está aí a Erundina, para que não deixe a gente estar com a verdade estava lá, todo mundo menosprezando a Erundina foi lá e cobriu, ganhou com sobra do Paulo Maluf está lá também, historicamente, o senhor Fernando Henrique soberbo igual o senhor Ricardo Nunes que sentou na cadeira do prefeito já estava até tirando foto e a quem acordou e no dia seguinte acordou derrotado perdeu por Jônio Quadros está lá o caso de tantas outras viradas históricas porque São Paulo não gosta de gente acomodada de gente sem personalidade e o Boulos é a chance que você tem de ver se é essa história toda de invasor é verdade não falavam que o Lula ia fechar a igreja que igreja que fechou não falavam que ele ia distribuir kit gay para cima e para baixo a única coisa que ele distribuiu foi dinheiro para todo mundo e hoje você tem mais dinheiro no bolso que tinha dois anos atrás com o seu Bolsonaro portanto, gente, dá um voto de confiança porque a nulidade você já tem o Nunes, você já sabe o que vai vir vai vir aquele mesmo marasmo aquele monte de obra balalá de suspeita que ele paga dez vezes mais caro e aquela vida modorrenta que não muda nunca portanto, a sua chance de mudar é agora e você tem a oportunidade de fazer isso não se omita não deixe para depois porque são quatro anos amargando o fracasso desse sujeito que não demonstrou estar à altura de São Paulo e você, qual sua opinião a respeito? deixa aqui seu comentário sinta o dedo começa inclusive para ajudar a divulgar isso aqui na hora H motivar mais pessoas a divulgar esse vídeo para mais pessoas criarem coragem de conversar com mais gente a gente virar não 5% virar 10% e ainda ganhar com diferença desse cara porque isso vai fazer diferença de verdade na vida de vocês porque esse cara escolhe ele podia ter sido um burguenzinho do padrão Nunes do padrão Tarcísio mas escolheu ser um cara que se devotou a defender a vida do povo ser professor a lutar por aquele que não tinha a casa para poder ter direito de morar bem como você também quer ter portanto gente esse cara defende a prosperidade de verdade enquanto esse cara defende que você continue tomando esse trabalhador tomando porrada de polícia que te maltrata mesmo recebendo o seu salário então está na sua mão mudar essa realidade amanhã vota 50 com orgulho porque você vai fazer a diferença não só em São Paulo mas para o Brasil inteiro